O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. No Zoom TV Jornal de hoje você confere. Ministério Público Federal pressiona INSS para a retomada dos atendimentos em Nova Friburgo. Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, anuncia novos nomes para a Secretaria de Educação e Saúde. E os destaques da semana na política de Nova Friburgo. Sexta-feira, 25 de setembro. Está no ar, o Zoom TV Jornal. Boa noite. A gente dá início a mais uma edição do Zoom TV Jornal com as atualizações em relação aos casos do novo coronavírus aqui no município. Ontem, mais um boletim foi emitido pela Prefeitura e, de acordo com os dados, Nova Friburgo possui 3.093 casos positivos da doença de pessoas infectadas pela Covid-19. Sendo 23 registros a mais em relação à última atualização. E sobre o número de óbitos, tivemos o registro de mais três vítimas em 24 horas, totalizando 126 ao total, infelizmente. Bom, e não é de hoje que informamos aqui no Zoom TV Jornal todos os detalhes sobre o Hospital de Campanha, que seria inaugurado aqui em Nova Friburgo. Porém, a unidade passou por diversos problemas, inclusive também aí na gestão, que fez com que eles tivessem que fechar as portas e encerrar suas atividades antes mesmo delas começarem. A Bárbara Figueiredo, ela traz pra gente os detalhes aí dessa linha do tempo em relação ao Hospital de Campanha. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos que acompanham o Zoom TV Jornal. Exatamente. Jussara, desde abril, quando a montagem do hospital teve início, a população esperava com ansiedade devido aos altos índices de casos de Covid-19 aqui na cidade e nas cidades vizinhas. Em abril, a unidade ganhou previsão de ser entregue até o fim do mês, mas sem sucesso. No final de maio, as datas de entrega já tinham sido alteradas quatro vezes, sendo a última prevista para o início de junho. O governo criou até o Comitê de Supervisão dos Hospitais de Campanha para que estes e outros imprevistos fossem a maior forma possível. No dia 18 de junho, o secretário estadual da Saúde, Fernando Ferri, afirmou em uma reunião virtual que a unidade de Nova Friburgo estaria com 95% das instalações prontas. Já em julho, as expectativas ainda eram muito altas, até porque a hora já vinha durando três meses e o número de casos de Covid-19 na região só iam aumentando. Porém, por decisão dos órgãos responsáveis, o hospital de campanha, mesmo que pronto, foi fechado. Nossa equipe pediu esclarecimento na data, porém a Secretaria Estadual de Saúde justificou que não havia nenhuma decisão sobre esse fechamento. Agora, após quatro meses de início da montagem, toda a estrutura do hospital está sendo retirada do local. A Secretaria de Estado de Saúde, em nota, informou que o desmonte do hospital está sendo coordenado pela Fundação de Saúde. Os equipamentos médico-hospitalares da unidade serão distribuídos entre unidades da rede estadual e municipais, mas ainda não há prazo para a conclusão do desmonte. Sara? Muito obrigada pelas informações, Bárbara. Realmente, meses aí para a montagem do hospital e acabou que ele não foi utilizado, não teve suas atividades iniciadas. Bom, e na última semana, como informamos aqui no Zoom TV Jornal, o ex-secretário estadual de Saúde, Pedro Fernandes, ele foi exonerado do cargo após ser afastado por suspeita de envolvimento em esquemas de corrupção. Na tarde de hoje, o Estado publicou no Diário Oficial a nomeação de Conte Bittencourt para comandar a Secretaria. Além disso, também foi publicado no Diário do Estado que o médico Carlos Alberto Chaves de Carvalho agora irá comandar a Secretaria Estadual de Saúde, assumindo aí o lugar de Alex Busquê. Bom, e daqui a pouco, Nova Friburgo promove dias de ação voltadas ao mês setembro amarelo. Saiba mais no próximo bloco. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar. Levando o ensino de qualidade a cada canto do país. Com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar. E vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança. Onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida. 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521 9943. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. A Prefeitura está trabalhando para proteger os mais de 190 mil moradores de Nova Friburgo. Mas a participação de todos é fundamental. Permaneça atento, fique em casa e lave as mãos várias vezes ao dia. Se precisar sair, você já sabe o que fazer. Use álcool em gel e máscara. Há qualquer sintoma de febre, tosse seca ou dificuldade para respirar, procure um dos quatro centros de triagem. Faça a sua parte. Nova Friburgo, unida contra o coronavírus. E a novela sobre a abertura do INSS continua aqui em Nova Friburgo. Só que agora, o Ministério Público Federal oficiou a unidade de Nova Friburgo. Quem traz mais informações para a gente é o Luiz Marcelo Iese. Boa noite, Luiz Marcelo. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos que acompanham o Zoom TV Jornal nesta sexta-feira. Pois é, Jussara, fechada desde o dia 20 de março, a agência do INSS aqui de Nova Friburgo tem atrasado a vida de muita gente que precisa dos serviços da Previdência Social. Com o anúncio da volta semipresencial do INSS com o agendamento prévio, a população chegou a agendar, mas não houve atendimento. Agora, o Ministério Público Federal oficiou a unidade do município solicitando informações sobre a retomada da agência para atendimentos presenciais, como foi estabelecido na última semana. O ofício também questiona sobre a adoção das medidas sanitárias necessárias nas agências em virtude da pandemia da Covid-19. Vale ressaltar que a solicitação foi encaminhada à Procuradoria da República, aqui em Nova Friburgo, para acompanhar, para se ter um acompanhamento do tema. Com isso, vamos acompanhar qual será o próximo capítulo dessa novela sobre a reabertura do INSS aqui em Nova Friburgo. Não é mesmo, Jussara? Eu volto com você. Isso mesmo, Luiz Marcelo. Bom, a gente aguarda para ver qual será a decisão tomada. Bem, amanhã a Secretaria de Saúde realizará uma ação voltada ao mês de setembro amarelo. Quem conta mais detalhes para a gente sobre essa informação é a Paola Oliveira. Boa noite, Paola. Boa noite, Jussara. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui o Zoom TV Jornal. Isso mesmo, a Secretaria de Saúde, através da Subsecretaria de Atenção Básica e da Gerência de Saúde Mental, realizará amanhã uma ação voltada para o setembro amarelo, onde temas importantes relacionados à prevenção e tratamento dos casos de depressão e outros serão tratados. O evento contará com a seguinte programação, antecipação de 100 agendamentos em psiquiatria pelo CISREG com risco vermelho e quadros de depressão, presença de 4 médicos atendendo com hora marcada e com total segurança por conta da pandemia, presença de 4 psicólogas e um assistente social realizando o primeiro acolhimento e direcionando as demandas em terapia e também distribuição de material informativo sobre os fatores de risco e de proteção e alertando a população sobre a necessidade de maior atenção aos sinais e sintomas para que a prevenção e cuidados com a saúde mental. O evento acontecerá no posto de saúde Silvio Henrique Browning, das 9 da manhã às 1 da tarde, com todo o suporte necessário, obedecendo as medidas sanitárias. Muito obrigada pelas informações, Paola. Um evento muito importante para a gente frisar essa importância dos cuidados com a saúde mental. Bom, e a grande frente fria que passou pelo Brasil no começo dessa semana trouxe chuva e um grande aumento da nebulosidade, que reduziu o calor. Mas essa frente fria já se afastou e o ar quente e seco está ganhando força novamente aqui sobre o país. E para os próximos dias, a previsão é que as temperaturas voltem a subir. Então a gente confere agora como fica a previsão do tempo para o final de semana aqui em Nova Friburgo. No sábado, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima é de 12 e a máxima de 25 graus. Já no domingo, só o dia todo sem nuvens no céu. Noites de tempo aberto ainda sem nuvens. A mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. E no próximo bloco, os destaques da política de Nova Friburgo. Não saia daí! Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar. Levando o ensino de qualidade a cada canto do país. Com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Estamos sempre nos renovando para levar o melhor até você. E neste momento em que precisamos nos prevenir, a Giga Farm entrega seus medicamentos em casa. Em Nova Friburgo e cidades vizinhas. E para os bairros Centro, Olaria e Cônigo, a entrega é gratuita com o Giga Delivery. Ligue 2523 2060 ou peça pelo WhatsApp 988412346. Fique em casa e nos ajude na luta contra o coronavírus. Giga Farma, porque cuidar de você é o que nos move. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar. E vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. A Prefeitura está trabalhando para proteger os mais de 190 mil moradores de Nova Friburgo. Mas a participação de todos é fundamental. Permaneça atento. Fique em casa e lave as mãos várias vezes ao dia. Se precisar sair, você já sabe o que fazer. Use álcool em gel e máscara. A qualquer sintoma de febre, tosse seca ou dificuldade para respirar, procure um dos quatro centros de triagem. Faça a sua parte. Nova Friburgo. Unida contra o coronavírus. E a gente confere agora os destaques da política em âmbito municipal com o jornalista Márcio Madeira. Boa noite, Márcio. Olá, Jussara. Olá, amigos de casa. Sempre com uma alegria ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zul TV Jornal. É o fim de uma semana que ficou marcada pela divulgação de trechos de processos que foram desdobrados a partir de operações legislativas que vêm ocorrendo aqui nessa legislatura desde 2017. Eu vou falar mais especificamente de duas envolvendo uma linha de investigação relacionada à aquisição de medicamentos com sobrepreço, comprovado sobrepreço, ainda logo no início da gestão atual do governo do Renato Bravo, quando o processo legislatório que já estava maduro, que havia sido elaborado no fim do governo Rogério Cabral, foi abandonado, deliberadamente abandonado, orientação do então secretário de governo, que se esforçou, na verdade, desde o processo de transição para que esse processo fosse frustrado ainda no governo anterior, naturalmente ciente de que haveria implicações a esse respeito. O governo anterior travou, paralisou, sob orientação do governo eleito, do então governo eleito, o andamento do processo legislatório, que já estava maduro, mas não fez adesão à ata de tomada de preços do Duque de Caxias, que era, na verdade, a instrução, o desejo do então secretário de governo, na época, na verdade, coordenador de transição e depois secretário de governo, secretário da Casa Civil do governo Renato Bravo, o ex-secretário Bruno Vilas Borges. Enfim, houve desdobramento, na verdade, as operações legislativas já eram conhecidas há bastante tempo e também as operações que aconteceram aqui em Nova Friburgo, primeira esterilização, depois carona de Duque, que envolveu a apreensão de bens, busca e apreensão. O que a gente não conhecia, até porque estava tudo em segredo de justiça, era a ligação entre uma coisa e outra, mas uma ponta e outra, entre a operação legislativa, a investigação legislativa e as operações da Polícia Federal, algumas em conjunto com o Ministério Público Federal, com o CGU, enfim. E isso começou a ser revelado, a justiça agora já liberou acesso parcial a alguns desse processo, que são muito esclarecedores, porque mostram que a justiça não ficou parada nesse tempo todo, como muita gente acreditava, e mais do que isso, mostram a convicção da justiça com relação às licitudes ocorridas aqui em Nova Friburgo, que casam perfeitamente com o que a parte séria da imprensa em Nova Friburgo vem denunciando há bastante tempo, mas fazendo uso de termos mais incisivos, que nem a própria imprensa utilizou, demonstrando a mente que não havia dúvida quanto ao que se passou na cidade. Então, naturalmente, pelos termos utilizados, pela forma como tudo está se encaminhando, é de se esperar que haja notícias a qualquer momento, desdobramentos novos, até prisões envolvendo algumas dessas pessoas. E o que a gente não pode deixar de lembrar aqui é que estamos falando só de uma linha de investigação, só de uma delas. E a gente poderia listar aí umas 10, pelo menos, tão robustas quanto. Então, aconteceu realmente muita coisa errada em Nova Friburgo, nos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, muita coisa errada, infelizmente. Não tenho alegria nenhuma e prazer nenhum em dizer isso. E ouvimos durante muito tempo que eram denúncias vazias, politicagem, que nada estava acontecendo. E agora começam a aparecer comprovações de que a imprensa séria tinha muito sobre o que falar ao longo desse tempo todo. Muita informação a gente guardou em barbo. Enfim, aconteceu muita coisa errada em Nova Friburgo e o mais importante nesse momento é que todo mundo leve tudo isso em consideração para aproveitar o processo eleitoral da melhor forma possível, realmente buscar informações sobre composição de grupos e planos de governo para votar do jeito certo, porque nós vivemos realmente nos últimos 3 anos e 9 meses muita dificuldade na nossa cidade e na verdade não foram só 3 anos e 9 meses. Já faz muito tempo que o Nova Friburgo não recebe o tratamento que merece, a nossa autoestima está muito prejudicada e é hora realmente da população se informar bastante e fazer a sua parte também. É isso. Não estou feliz aqui falando nada disso, mas ouvimos muito ao longo desse período todo. Ouvimos muita, muita injustiça, muita gente ironizando, confiando em blindagem. E ainda tem gente séria na justiça, na política, na imprensa, nas repartições, na sociedade. É isso. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Muito obrigada, Márcio. Bem, e tradicionalmente o dia de São Cosme e Damião é marcado pela distribuição de doces. Mas esse ano, com a pandemia, essa tradição sofre aí algumas adaptações para aqueles que decidirem fazer a distribuição. Então, a Bárbara, ela volta com a gente trazendo mais detalhes sobre essa situação. Pois é, Jussara. O dia de São Cosme e Damião é comemorado nos dias 26 e 27 de setembro por algumas religiões. O que faz esse dia ser tão popular é a famosa distribuição de doces para crianças como forma de pagar promessas ou até mesmo devotar os santos. Mas, por conta da pandemia do novo coronavírus, que desde março fez com que as pessoas permanecessem em casa para evitar a disseminação, o dia de São Cosme e Damião 2020 será um pouco diferente do que os anteriores. A gente conversou com a infectologista Délia Rangel que falou mais sobre essa situação para a gente em relação a essa distribuição de doces. O que fazer para juntar a pandemia com a tradição? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que a gente tem que usar o bom senso. Tentar manter distanciamento, usar máscara sempre, sempre. Lavar as mãos todas as vezes que você ganhar um saquinho de bala ou passar o álcool gel. Porque a gente não tem nada diferente disso para falar. É mais um problema que a gente tem que lidar agora. Pois é, esses cuidados que a doutora Délia falou para a gente são algumas das tantas medidas de prevenção que podemos ressaltar para quem optar em seguir a tradição. A gente espera que esse dia possa ser comemorado com muito cuidado e com a mesma alegria de sempre, Jussara. Muito obrigada pelas informações, Bárbara. Isso aí, né? Todos os cuidados que nós vamos seguir para evitar a disseminação do vírus. Bom, e como de costume, a gente encerra os no TV Jornal com ele, o cartunista Gil Márcio. E a charge de hoje você confere agora. Obrigada, Gil. Bom, por hoje a gente encerra a edição do Zoom TV Jornal. Agradeço a companhia dos meus colegas, a sua companhia. Lembrando que mais detalhes desta edição e mais você pode conferir no nosso aplicativo TV Zoom, nas nossas redes sociais e, é claro, no nosso portal de notícias tvzoom.com.br. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e a gente volta na segunda-feira. Até lá. Zoom TV Jornal Oferecimento Varejão da Construção Preço Bom Grupo SAF O seu amigo de todas as horas e GIGAFARMA Sua saúde é o que nos move.